Nós íamos ser o quê? Os personagens do teu musical neorrealista? Para ires mostrar lá os teus amiguinhos em França, do cinema? Olha tão giro os portugueses lá a fazer a sua autogestão na fábrica. Ninguém ali quer gerir uma fábrica. Nós precisamos de qualquer coisa estável, precisamos de dinheiro para comer, estás a ver? Para pagar as contas. As colas, os putos. Ninguém vai ser sujeito de um histórico que vai derrubar o capitalismo. Por mais de nós que te meta, nós somos isso. Nós somos o capitalismo. Eu estou para a lei da referência para a esquerda europeia. Se eu falei de esquerda, é a mesma merda que existe. Se queres fazer uma divisão no mundo, de uns contra outros, não é entre esquerda e direita. É de um lado os que estão de acordo com este mundo, os que aceitam isto tudo e de outros os que estão prontos a abdicar. Do conforto, dos telemóveis, das viagens à lua, dos taparueres. E a notícia triste que eu tenho para ti é que ninguém está disposto a abdicar disso. Ninguém está desse lado. E quanto menos recursos as pessoas têm, mais querem vir para o outro lado, o mais depressa possível. Então o que resta a procurar a felicidade? Diz-se a acreditar-se?